O Pedro Pires, eu tive o privilégio de conhecê-lo há dois cióspedes, o ano passado também, que foi durante muitos anos da Ordem dos Cirurgiões Dentistas de Portugal, está mais uma vez prestigiando o evento. E eu acho que é importante que mostra a internacionalidade desse cióspede, a tua presença e de muitos estrangeiros. É verdade, obrigado pela oportunidade. Nós vimos, nós em representação da Ordem, desde há muitos anos, desde 2000, 2000 e pouco, eu pessoalmente vim ao cióspede, venho ao cióspede desde 2008. Estivemos presentes em todas as edições do cióspede desde 2008, até 2020, quando apareceu a pandemia. Depois em 2021 não houve o cióspede, o ano passado foi em junho, que é uma altura menos boa para nós em Portugal de estar presente. E este ano, apesar de já não fazer parte da direção da Ordem, fizemos aqui muitos amigos nestes anos todos, que no fundo é a parte mais importante disto tudo, além da relação protocolar e institucional, são relações de amizades que se criam, quer com o Brasil, quer, como você disse, com outras delegações internacionais, da América Latina principalmente, que estão aqui em grande número, argentinos, mexicanos, etc. E para nós é ótimo estar aqui, porque temos aqui muitos amigos. Muito obrigado, Pedro, um mais sucesso e um grande abraço ao nosso querido Portugal. Obrigado, muito obrigado, um abraço para vocês também. Obrigado. Continuamos.